Existe tubérculo, raiz e raiz caule, tá? Mas é só pra falar que, assim, aqueles alimentos que nascem debaixo da terra, ou eles são tubérculos, ou eles são raiz, ou são raiz caule. Eles são alimentos que armazenam o amido, que é a energia da planta, ali, naquela raiz ou naquele tubérculo, naquele saquinho de amido. Então, é uma forma que a planta tem de armazenar amido. E aí a gente vai lá e come. Faz mal? Não faz mal pra quem não tem nenhum problema com a insulina. Pra quem tem resistência à insulina, pra quem tá tentando reduzir o estímulo de insulina, vai fazer mal. Entendeu? Então, numa dieta low carb, pra você conseguir chegar numa quantidade baixa de carboidratos que não tenha estímulo de insulina ao longo do dia, um estímulo grande, que vai ser prejudicial, que causa resistência à insulina, você vai ter que tirar também os tubérculos. É a mesma coisa, Jana, que não quer dizer que eles são ruins. Só não são indicados nesse momento. Fala quais são os tubérculos, Dani. Batata, mandioca... Ah, ó, batata baroa é, viu, gente? Mandioquinha, sabe? Batata baroa, cenoura amarela, é também. Batata inglesa... Batata normal, batata doce... Batata doce... Inhame, cará, tudo aquilo que nasce debaixo da terra, aqueles pacotinhos ou aquelas raízes que a gente come, tudo isso é tubérculo e raiz, tudo isso é... Mandioca... Carboidrato... Tapioca... Polvilho, é, Dani? Mas pão de queijo leva polvilho. Aqui, ó. Tem gente que não sabe o que polvilho é da mandioca, né? Então, assim, polvilho é... A farinha de mandioca é... E, às vezes, é até pior, porque na mandioca, você comeu a mandioca cozida, né? Tem água ali. Então, você come um pedaço, tem menos carboidrato do que uma colher de sopa de farinha, que está concentrado. Ah, mas tapioca? Tapioca é saudável, né, Jana? É saudável, pra quem não tem nenhum problema. Ah, pra quem não tem resistência insulínica, pra criança, pras pessoas magras que fazem exercício. É farinha de... É um refinado da mandioca. E cenoura e beterraba, Dani? A cenoura e a beterraba, elas são um tipo de raiz, né? Que não tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Tá? Então, por exemplo, 100 gramas de cenoura tem mais ou menos 7 gramas de carboidrato. É pouco, entendeu? E se você come ela raladinha, pra você comer 100 gramas, você tem que comer muita cenoura. Agora, se você faz um purêzinho, você concentra tudo. Então, não adianta. Então, a cenoura raladinha, gente, não tem problema. O problema é você querer fazer um purêzinho da cenoura, ou ficar comendo muita cenoura cozida, né? O problema é que você tem que ter um pão de cenoura. Então, se você tem que ter um pão de cenoura. Então, vamos lá.